Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Star Secta aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo. Lembrando que eu estou gravando isso aqui ao vivo no Twitch, quem está assistindo no Twitch está acompanhando na íntegra. Agora, por exemplo, nós jogamos por várias horas só farmando grana e finalmente eu consegui uma grana aqui, galera. E eu fiz algumas coisas aqui nas minhas naves também. Eu troquei muito as armas da Sphinx aqui que a gente tinha comprado, acho que eu já tinha mostrado ela pra vocês, e ela está bem mais interessante agora porque ela tem várias armas de longa distância. Ela está especializada em longa distância, eu coloquei alguns cores permanentes nela aqui gastando em story points e nós aumentamos muito a capacidade de fluxo e tudo mais dela. Então, essa nave aqui está excelente para atacar a longa distância. Contudo, ela ainda não é uma nave que tanca e ela também não é uma nave extremamente explosiva. E agora, galera, eu juntei essa grana aqui justamente para conseguir, deixa eu vir aqui, na verdade não, deixa eu vir aqui, vir aqui em buy e nós vamos comprar aqui no Black Market essa Falcon, que é um cruzador extremamente forte, por R$ 102 mil, que pena que ela não é a versão pirata, eu tinha achado a versão pirata, mas, sei lá, sumiu, eu não estou achando mais. Então, vamos comprar essa Falcon aqui, tá? Vou querer ela. E também nós vamos comprar essa mula pirata aqui, P de pirata, tá bom, galera? Por quê? Essa nave aqui é uma nave cargueira, tá? É uma nave para carregar coisas e quando tem P de pirata, ela tem esse mod aqui, que é Shielded Cargo Holds. O que isso significa? Se alguém inspecionar ela e eu estiver carregando contrabando, ninguém vê. Basicamente isso, tá bom? Na verdade, se inspecionar, vê, mas não se vê no sensor. Eu acho que é assim que funciona. Deixa eu comprar ela aqui, então. Beleza. Lá se foi nossa grana e agora vamos refitar as coisas aqui. Vamos refitar primeiramente a mula. Eu vou dar outfit nela, negócio padrão mesmo, só confirma, vou gastar quanto aqui? R$ 2 mil, tá de boa. Refita aí, é nóis. Na verdade, eu não gostei disso. Vamos mudar aqui só um pouquinho, porque essa nave aqui, sem isso aqui, não faz sentido nenhum. Cadê? Ela... Galera, eu nunca acho, né? Fala sério. Tem um esquema, galera, que dá mais cargo pra ela. Ela não vai lutar, então nem vou colocar ela... Nem vou colocar aquilo ali, porque ela tava. Armored Weapon... Cadê o negócio? Ok, Spanded Cargo Holds. E seria interessante se eu colocar essa Safe Override também, só pra ela ser um pouquinho mais rápida. Vou tentar fazer isso. porque eu não preciso lutar com ela, então ela não precisa de ventilação e capacitor, basicamente. Vamos colocar a Safe Override. É que isso aqui aumenta... Não, não aumenta nada. Então, ainda não deu. Fala sério. Falta três pontos. Um, dois, um. Pronto. Agora deu. Safe Override. Eu acho que isso aumenta o Top Speed dela, certo? Top Speed pra 90. Beleza, ok. Então, volta. E isso aqui tá mais do que ok. Certo, galera? Ok, galera. A mula vai ficar assim mesmo, tá? E agora vamos refitar essa belezinha aqui. Essa belezinha aqui a gente tem que fazer ela com calma. Deixa... Vamos colocar as armas primeiro. Medium Ballet e Medium Ballet. Vamos ver o que a gente tem aqui disponível. Galera, olha só. Eu, infelizmente, não achei todas as armas que eu queria aqui, mas eu peguei algumas. Então, tem dois... Tem um Hyper Velocity Driver aqui e outro aqui, tá? Que são belas armas pra ficar aqui na frente. Isso aqui tá ok. Eu coloquei dois PDs aqui também, tá? Pra defender contra... Contra rockets, contra foguetes e outras coisas desse tipo. Aqui atrás eu peguei um Graviton Beam, que eu acho decente. Só que aqui do lado eu peguei um Tactical Lancer, que não é decente. Ela é uma arma small e ela tá no slot Medium. Isso aqui depois a gente tem que mudar. Eu queria a Pulse Lens, se não me engano, o nome dela. Aqui também nós colocamos dois rockets small. Eventualmente nós queremos trocar isso aqui pra dois médiums, tá? Tá um Warpun e tá um Torpedo aqui. Não é decente, mas tá ok. E aqui atrás eu coloquei alguns lasers táticos. Não precisa de ter muita coisa atrás mesmo. Isso aqui, por enquanto, tá ok. Então, aqui já foi 78 pontos, né? Então, o que eu quero fazer agora, galera? Eu vou comprar esse Reinforced Bucky Head. E eu vou comprar aqui também o Safety Overhide, tá? Por que, galera? Isso aqui eu vou comprar pagando pontos, tá? E depois vamos colocar também Auxiliar Twuster. Então, vamos comprar isso aqui. Quero comprar você e você, tá? Pra gente não gastar com os pontos aqui. Perfeito? Aquilo ali ficou pra sempre. E agora eu vou colocar aqui Auxiliar Twuster, tá? Então, beleza. E agora a gente vai colocar muito capacitor. A gente vai precisar de muito capacitor. Indicipação de fluxo. Eu acho que ficou uma nave bem decente. Galera, ficou uma nave bem interessante essa aqui. Bem legal, tá? Reinforced Bucky Head, Safety Overhide. E os Thrustes Auxiliares pra ela virar mais rápido. Muita... Muito Shield, muita energia. Uma boa ventilação. E muita velocidade, tá? Vamos testar ela. Primeiro a gente testa ela no X1, né, galera? Vamos colocar ela ali. Ela já tá lá. Vamos testar ela no X1 contra quem que vocês acham? Vamos ver. Galera, eu vou testar a nossa nave aqui. A nossa Falcon. Contra uma Eagle. Que basicamente é a melhor nave do estilo dela, tá? Então vamos dar Deploy. Let's go. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa no automático. E... Só vai. Só vai. Vamos ver o que vai rolar. Essa nave, ela vai ter que bater e correr. Ah, cadê? Cadê? Você... Engage. Cara, o que você tá fazendo? O que você tá metendo a cara na Eagle? Vai dar ruim isso aí. Uou! É, Shield a gente arrebenta, né? Como a gente esperava. Shield a gente arrebenta bem. Olha isso, galera. Nossa, ficou apelona. Só que a gente não vai dar muito dano no casco, né? Cara, será que a nossa nave vai ganhar da Eagle? Uau! Seja bem-vindo, FF Matos. Obrigado pelo follow, meu querido. Galera, será que a gente vai ganhar de uma Eagle? Nossa, isso seria muito roubo. Seria muito P. Qual o nome desse jogo? Isso aqui é Star Sector, meu querido. Exclamação Jogo. Ah, é outra Falcon. É outra Falcon. Eu coloquei errado. Será que a gente vai ganhar da Falcon? Meu Deus, mandei mal. O pior é que será que é uma Falcon igual a da gente, né? Porque se for, esse teste aqui não tá valendo nada. Se for, esse teste aqui não tá valendo nada. Quer saber? Vamos sair aqui, hein? Tevei na simulação. Eu quero jogar contra uma Eagle, pô. Tá zoando? Pronto, agora sim. Deploy. Pronto. Agora sim. Só vai. Aí não, pô. Pronto. Isso aqui dá engage com cuidado e vamos assistir. Agora sim. Agora dá pra testar, de fato, se a combinação ficou interessante, tá? Ela ficou uma boa nave, mas eu preciso de armas melhores, galera. Minhas armas não estão tão excelentes assim, não, tá? Ok. Tá batendo de frente, né? Não tá maravilhoso, mas tá batendo de frente. Lembrando que a Eagle é, em teoria, bem melhor do que a Falcon que a gente tá usando. É. Mas eu acho que não vai rolar, hein, galera. Se ficou viva contra uma Falcon, já é bom sinal. Ela esvaziou o fluxo. Essa aqui tá saindo. É, se bater de frente, ela vai perder. Se bater de frente, ela vai perder. Tá? Ela já veio com mais fluxo aqui e tudo mais. Se bater de frente, ela vai perder. Mas o que que acontece, galera? Nós não estamos com as melhores armas, tá? Tanto o laser, falta a Pulse Lance, se não me engano, o nome dela, quanto os Rockets. Nossos Rockets estão em Smalls e Slot Mediums, tá? Então isso tem que trocar. Realmente a gente tem que trocar as armas. A nave parece que ficou bem decente, né? E ela tá segurando bastante tempo o fluxo aqui também. Vamos dar uma olhada. Olha só. Tá até ganhando aqui na porrada agora. Tá até ganhando na porrada. Segurando o fluxo. Olha isso. Beleza, galera. Eu tô feliz com a... Com... Com a nossa nave aqui agora. Eu realmente tô feliz. Realmente tô bem feliz. Cara, não é possível. A gente vai causar dano na... Na Eagle? What? Já sei. Sou eu pilotando essa Eagle. Certeza, galera. Certeza que sou eu pilotando a Eagle. Certeza que sou eu nessa Eagle aqui. Galera, nosso shield não tá caindo. Vocês repararam isso? Nosso shield não tá caindo. Galera, como esperado, tá? Na verdade, a gente até tá sustentando a batalha contra a Eagle aqui. O problema é que meu combatido está baixando, porque a gente não tá conseguindo destruir ela. E eu não tô conseguindo perfurar a armadura dessa nave, tá? Então, a minha nave, ela tá excelente pra derrubar o escudo. Mas ela não tá conseguindo atravessar a armadura. Principalmente porque ela tem somente... Ô, cuidado, você morre, hein. Porque ela tem somente um míssil que consegue perfurar a armadura, tá? Então, isso aqui é o esperado, ok? Vamos terminar a simulação. E o que eu vou fazer aqui? Vamos cortar outra simulação? Vamos fazer outra simulação? E agora nós vamos chamar essa nave. E essa nave aqui, a gente vai ver o que vai rolar. Da deploy, perfeito. Deixa eu dar deploy nos oponentes agora. Vai ser uma Eagle, tá? Uma Eagle. E um, sei lá, alguma coisa menor, pode ser, galera? Alguma coisa menor, pode ser? Vamos ver uma Carrier. Uma Carrier. Uma Carrier, Light Condor. Deixa eu dar Carrier, Light Attack Carrier. Pode ser essa aqui, beleza. Vamos ver o que vai rolar, tá? Isso aqui tá bem forte. Tá bem forte que a gente tá contra aqui, tá, galera? Bem forte mesmo. Então, eu tenho uma nave de... Não, eu coloquei errado. Coloquei errado, coloquei errado. Coloquei errado. Coloquei errado, meus aliados estão errados. Eu não quero você, não. Sorry, não. Retreat. Retreat. Não era aquela ali que eu queria, não, galera. Eu queria essa nave aqui. Deploy. Pronto. Agora sim. Agora sim. Você, piloto automático, só vai... Essa nave aqui é muito forte. Não quero essa, não. Tá? Na verdade, vou ser retreat. Só vira. Corre gritando. Você vem... Eu tô gastando todos os meus command points aqui, né? Você corre pra cá. Tem como eu te tirar? Show vídeo, transfer... Tem como, não tem? Não. Basicamente não tem. Tá bom. Tem problema, não. Vamos ver o que que vai rolar aqui, galera. Beleza. Agora, olha só. Eu vou pedir pra elas dar... A outra tá lá atrás, né? Esse é o problema. Dá engage nessa. E você dá direct retreat. Só... Só vaza. Na verdade, você... Tipo... Fica pra cá e só vai. Pronto. Cara, por que que você não tá atacando? Beleza. Beleza. Agora sim. Cuidado pra você não ser destruindo aí de uma vez, tá? Vamos testar essa nave quando tem foguetes e outras coisas vindo, né, galera? Importante olhar isso. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? What the fuck? Nossa. Ok. Sofreu, hein? Sofreu. Sofreu. Tá sofrendo contra aéreos, no geral. Contra aéreos não parece ser decente, não, galera. Dei uma olhada no Steam, mas não tem. Só no site do Link pra encontrar. Isso. O jogo tem que ser lá no site do Link, exatamente. Ok. E você tem que ser eliminado mesmo. Deixa a Igor brigando aqui. Você elimina aqui. Pronto. Porque a Falcon segura a Igor aqui, enquanto você eliminar a outra ali, eu acho que estão ok. Os Point Defense também não tão conseguindo segurar aquilo ali, né? É, não sei exatamente se vai dar certo isso aqui. Uau, você vai se destruindo. É, galera. Estrago aqui, a gente tá fazendo. Tá, pera. Então você elimina aqui também. Troca um pouquinho o target e tenta atacar a outra. Beleza. Boa. Não, galera. Tá decente, tá decente, tá decente. Uou, corre gritando. Corre gritando que o fluxo tá alto. Caramba, morre. Morra, demorou. Tá, e agora você... E agora você... Engage, tá? E devagar. Não vai meter na cara não, que dá ruim. Olha isso aqui. Que bichinho chato. Não vai meter na cara não, que dá ruim. Galera, ficou forte, hein? Ficou forte. Gostei, gostei, gostei. Acho que ficou bem decente, na real. Olha só. Agora essa nave aqui, ela tem capacidade de furar a armadura, certo? Ou não? Talvez não. Olha o fluxo. Ela não consegue segurar o fluxo. Só que a gente ainda não tá perfurando a armadura também. É, realmente eu preciso de alguns mísseis que consigam perfurar a armadura, galera. Porque simplesmente não tá dando. Essa aqui, ela deu umas costas e boa. Tipo, ó. Só vai. Vou pedir pra eles serem mais agressivos agora. Simplesmente elimina, vai. Engage aí, elimina o negócio e boa. Engage aí, elimina o negócio e boa. Não consegue manter o fluxo. Minha flagship tá em perigo? Ah, tá com o low combat weakness. Ok. Você vai morrer. Tá fazendo estrago, né, galera? Tá desativando tudo lá. Mas eu acho que a gente ainda não consegue derrubar. Ok, galera. Esse combate aqui, aparentemente, nós vamos ganhar mesmo, tá? Yes! Didi! Beleza. Tranquilo. Ficou a nave decente? Ficou. Precisa de armas melhores? Precisa. É isso. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Uma das coisas que aconteciam aqui, galera, que eu não mostrei pra vocês também. Ué, pra um grupo isso aqui tá correto. É, tá. Ok, beleza. Uma das coisas que eu não mostrei aqui, que eu não fiz ainda, foi o seguinte. Ah, deixa eu só ordenar isso aqui de novo. Eu preciso de tripulação agora? Preciso, né? É, definitivamente preciso. A gente vai ter que contratar mais pessoas aqui. A gente vai fazer isso já. Ah, o que nós vamos fazer aqui agora, galera? É evoluir nosso personagem. E agora, o que eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Destrói as oficiais, ganho um bônus. Porque, simplesmente, isso aqui não vale a pena, tá? Isso aqui é só pra fragatas. E eu não pretendo ficar usando muitas fragatas na minha jogatina. Então, esse ponto vai aqui, porque sim. Pronto. E o próximo ponto vai... Deixa eu pensar, galera. Ok, galera. Nós vamos com todas as fragatas e destrói as oficiais, incluindo a flagship. Tem esses bônus aqui, tá? E, basicamente, eu fui com isso aqui porque isso aqui é bem ruim. É todas fragatas só. E eu não quero usar fragatas, basicamente. E aqui nós vamos melhorar o Combate Redness de todas as naves de combate, tá bem? Tranquilo? Beleza. Então, confirma aqui. Eu estava em dúvida de pegar algumas outras aqui da parte industrial, mas por enquanto é aquilo ali. Então, beleza. Isso aqui tá quase pronto. A gente precisa de pessoas agora. Vamos comprar aqui no Black Market pessoas. Uau, 42, bem caro, hein? Tem algum lugar mais perto aqui pra gente comprar pessoas, não? Lá em Quara tá pertinho. 1.8 anos-luz. Cara, é muito caro aqui. Não rola, não. Eu realmente vou lá em Quaras comprar pessoas. Realmente eu vou. Deixa eu ver se compensa levar alguma coisa pra lá, galera. Galera, só vou comprar mais alguns suprimentos aqui. E nós vamos no sistema aqui do lado pra gente pegar, contratar pessoas, tripulação. Porque nós não estamos com a quantidade mínima de tripulação requerida que a nossa frota quer, tá? Então, vamos pra lá. Vamos no setor aqui. O setor era onde? Era aqui, certo? E eu acho que era aqui. Beleza. Só vai. Só vai, galera. Vamos chegar lá. Chegando lá eu volto com vocês. E daí nós vamos procurar algumas recompensas, tá? Começar a ganhar grana com recompensas. Galera, achei um negócio bem interessante aqui, ó. Uma estação abandonada. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. O que que tem? Nada? Ah, na verdade a gente poderia fazer aqui pra guardar nossos tranqueiros, né? Estação abandonada, na verdade, é pra isso. Não esqueci desse pequeno detalhe. Vamos ali. Chegando aqui, galera. Vamos conversar aqui. Beleza. E agora vamos contratar pessoas. Vamos no Black Market. É, 17. Bem melhor no preço, né? E eu preciso aqui de... Vamos pegar um pouco mais. Sempre a gente precisa de um pouco mais. 228. Acho que tá ok. Let's go. Beleza. Confirma aqui. 3K por isso. Muito melhor, né, galera? Fala sério. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que valeria a pena. Aparentemente mais nada. Uma das vezes nós podemos olhar aqui. São os rockets. Vamos dar uma olhada, galera. Ok. Fizemos nossas compras. E agora eu acho que eu vou ali em Salamanca. Porque eu tenho quase certeza que aqui tem alguns bons nomes de mísseis, galera. Só que antes, vamos entrar... Vamos abrir aqui, comunicação. É, não tem nenhum mercenário que a gente consiga contratar aqui. Vamos visitar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa rolando. A gente quer fazer missão aqui? Eu acho que não, né, galera? Vamos fazer missão aqui, não. Só vamos embora mesmo e boa. Só vamos embora mesmo e boa. Vamos lá pra Salamanca. Chegamos em Salamanca. Vamos ver aqui o que que tem, galera. Twelve Golds. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Isso aqui tá bom. O preço das duas coisas tá bom. Mas vamos no Black Market, né, galera? E eu consigo comprar? Consigo. Tem espaço, beleza. 99 aqui tá ótimo. Compra aí. Tá começando a ficar caro o nosso supply, hein? Confirma aí que é nóis. Perfeito. E agora vamos dar uma refitada aqui e vamos ver se tem alguns Rocket Launches aqui melhores. Galera, olha o que eu achei aqui. A Falcon P que eu queria. Mas agora já era, né? Não dá pra fazer milagres. Deixa eu ver se eu tenho uns oxos ou alguma coisa decente aqui pra se comprar. Mas aparentemente não tem nada decente. Nada. Ok. É, não. Realmente nothing to do here. Vamos embora. Ah, deixa eu só ver se a gente não acha alguns mercenários aqui. Opa. Oficial é um mercenário. A gente tá precisando de pessoas agora. Vamos perguntar a ele. O que é que... Quais são os... O que que você pode fazer? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Vamos avaliar. Ele tem... Ele é tanker, né? Bem tanker. Isso aqui. Acuras. Com auto-fire. Ok. 15% a mais com balístico. Ok. Beleza. Mas você não tem o Elite não, né? Tranquilo. Isso aqui. Menos dano também. Cara, é um cara bem forte pra controlar naves. Pra andar em naves que tem muito escudo. Né? É de fato. É um cara bem decente. Qual que é o seu preço? 4.200. Hum. Será? Galera, eu não vou contratar esse cara porque eu tô sem grana agora. Eu acho que não rola, tá? Realmente acho que não rola. Deixa eu voltar... Aqui em... Na verdade... Pera. Volta aqui. Tinha um negócio que eu poderia levar ali em Quaras e ganhar grana. Salvo engano. Deixa eu olhar. Ok. Vamos voltar aqui em Quaras. Pra gente... Fazer uma grana. Na verdade eu tenho que comprar um item lá. Eu vou pegar alguns contrabandos. E... Nós vamos voltar em Raid Brasil. E de lá a gente vai... O que tá rolando aqui? Ok. Consegui chegar. Pera aí, galera. Galera, eu vou trocar uma arma aqui. Que eu tava usando uma... Uma... Uma arma curta. De curta distância. Nós vamos pegar um Heavy Blaster. Por quê? Ele dá 100% de dano. Por que eu não posso pegar? Ah, ainda falta um ponto. Falta? Falta, né? O Arca. Você não tá sabendo contar não, pô. Tá zoando? Vamos pegar o Heavy Blaster agora. Ou agora... Não consigo contar. Pronto. Agora eu consigo pegar o Heavy Blaster. Beleza. Galera, talvez... Funciona tirar os Trusters auxiliares, hein? Porque... Ah, tá ok, né? Tá ok. Vamos assim mesmo. Vamos ver o que que dá. E aqui no Gravitation Beam... Eu não tenho mais Heavy Blaster pra colocar. Então fica o Gravitation Beam aí mesmo. Acho que isso tá ok. Isso aqui eu acho pior um pouco. Bom, seria 100% de dano contra o escudo também. Mas eu acho que assim tá ok. Vou ajustar o Weapon Groups aqui. Confirma. Beleza. E além disso, galera, eu quero carregar um pouquinho de Dorgas agora. Porque isso aqui tá vendendo muito bem em outro lugar. Tá? Inclusive dá pra... Uou! A gente vai fazer uma grana, hein? A gente vai levar isso aqui lá pra Dom agora, galera. Tá? Isso aqui. Vou gastar 46 mil aqui e fazer uma bela grana lá em Dom. Vai ser bem lindo. Let's go. Confirma. E... Só vamos... Ah, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Tranquilo. Oh, fuck. Não. Beleza. Não me achou, não. Eu acho. Eu espero. Vamos mudar no setor aqui. Vamos vir pra cá. E vamos vir pra Dom salvando. Tem que tomar muito cuidado com os escaneamentos agora. Vamos lá fazer uma grana. E daí nós vamos caçar pelo menos uma recompensa. Vamos ver no que que dá. Ok, galera. Um cara me pegou aqui. Eu vou usar um story point pra sair fora dele. Só sai. Tá? Deixa o cara lá. Oh, não foi nada não. Fica tranquilo aí que é nóis. Eu apertei o botão na hora errada. Oh, não. Ok, galera. Chegamos aqui no lugar. E agora nós vamos fazer grana. Black Market. Vamos vender isso aqui. Holy cow. É muito dinheiro. Fala sério. Meu Deus, galera. Meu Deus. É muita grana. Muita, muita grana. Fala sério. Uau. Tem Iocano aqui? Não tem, né? Aqui era um lugar que não tinha basicamente nada. Ok. É isso. Então, agora que a gente tem uma graninha aqui. Pagamos a viagem e tudo mais. Nós podemos pensar em caçar alguém. Tá bom? Vamos tentar procurar. Vamos pegar alguma recompensa aqui, galera. Vamos na Intel aqui. Vamos ver o que vale a pena. Ok, galera. A bounty que nós vamos pegar vai ser essa aqui. Tá? Dessa mulher. Na verdade, desse cara. 40 mil. Porque... Fala 71 dias. Tá bem em cima. Não sei se vai dar tempo de chegar lá. Tomara que dê. Nós vamos correr pra lá e tentar derrubar ele. Mas principalmente porque ele tá do lado de um black hole. E de repente dá pra gente pesquisar esse lugar. E achar tecnologias e armas e outras coisas bem decentes, tá? Então nós vamos lá pra aquele lugar lá. Beleza. Só que antes eu preciso... Eu tenho que aceitar isso aqui? Não. É só ir lá derrubar ele, né? Perfeito. Antes nós precisamos de um pouco de suprimento. E o suprimento, se não me engano, eu compro exatamente aqui. Aqui. Era em... Kulã, se eu não me engano. Certo? Eu estou aqui em Dom. Eu tenho quase certeza que era em Kulã, mas pode ser aqui também. Eu acho que pode ser ali também. Dá pra comprar... Dá pra comprar comida. É, vamos pra lá comprar suprimento, galera. Let's go. Pessoal, deixa eu ligar o transponder aqui. E é isso. Já volto com vocês. Chegando aqui, galera. Beleza. Tomara que ninguém venha conversar comigo. Tá bem chato já. What? Por que você não quer deixar eu negociar com você? Sai pra lá. Para de me zoar. Pronto. Ok. Deixa eu comprar coisas aqui. Eu preciso exatamente de suprimento. Que é o que eu vim buscar aqui. Galera, talvez valha a pena combustível. Como é que tá? 24. Vamos comprar aqui também, porque tem espaço. Talvez valha a pena ter comprado no mercado normal aqui. Sai por 125. É. Não é o ideal, mas a gente vai precisar de bastante suprimento. Então, tá bom. Sei lá. Eu não quero ficar perdendo tempo com isso aqui. É muito caro, né? Meu Deus. Tá bom. Whatever. Confirme e salvamos. Pago imposto. Não quero pagar imposto. Oh, no. Tá bom, galera. E agora, nós vamos atrás da Bountry mesmo, tá? Marca Intel. Isso aqui. Mostra no mapa. Vamos só olhar aqui quais os detalhes que ele está dando. Tá, galera. Não está tão difícil, porque aqui nesse sistema só tem... Na verdade, nesse lugar aqui só tem esse sistema, nessa área. E o que ele está dizendo aqui é que esse cara está escondido num gigante de gás, tá? Então, a gente vai marcar esse lugar aqui. Infelizmente, quando é assim, eu não tenho acesso a essa parte externa. A gente tem que ir lá. E let's go. Vamos pegar aquela recompensa lá. Deixa eu aumentar isso aqui. Chegando lá, eu volto com vocês, galera. Não, sai pra lá. Nossa, que cara chato. Meu Deus. Galera, eu estou me aproximando aqui do lugar de descer. Só que eu tenho um warning beacon aqui, tá? Então, vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Esse beacon de warning é um warning médio? Não, é low. Baixo pirego, ok? Espera. Deixa eu só olhar uma coisa. Morum. Isso aqui é morum, certo? Aqui a gente vai direto pra estrela. E aqui a gente vai pra um gigante de gás, né? Mas ali já era cona. Não, então eu acho que é por aqui mesmo. Tá, galera. Vamos descer por aqui mesmo e vamos ver se a gente acha alguma coisa. Nós vamos escondidos porque eu não sei quando que a gente vai achar. Cara, não é aqui, né? Não é aqui que eu tenho que descer, não. Você está querendo descer de cá. Ok. Desce lá. Tá certo essa descida aqui. Tem que ser de cá mesmo. Ah, e o outro canto é do Black Hole. Tá bom. Agora eu entendi. Beleza. Vamos descer aqui. Vamos pro sistema. A gente vai descer perto dela, eu acho. Ok. Tá aqui. Nossa bounty já tá aqui, galera. Olha só. Olha que coisa maravilhinda. Tá? Nossa Combat Headness não está maravilhoso. Mas é isso. Vamos pegar ela. Agora a gente vai brincar de pega-pega. Ela não vai deixar eu pegar ela? Sério? Entendi tem. Let's go. Vamos pegar ela, galera. Yes. Peguei. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos comunicar com ela. Com ela não, com ele, né? Estou falando ela, não sei porquê. E aí, brother? Beleza. Ah, vou ter que te perseguir. Você está tentando fugir. Fala sério. Persegue aí. Vamos pegar o comando da ação. Beleza. Vamos pegar nossas naves. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu preciso dar deploy no monte de nave? Na verdade, não, né, galera? Na verdade, não. Na verdade, não. Eu acho que isso aqui e a carry já está ótimo. Vamos levar essas duas e a carry. Eu acho que já está muito bom. Tá? Para não gastar muito suplemento aqui para dar deploy nessas coisas. Qualquer coisa, a gente chama outras naves. Essas naves aqui já são... Essa nave aqui, na verdade, é lenta, né? Essa nave aqui é bem lenta. Talvez faça sentido levar mais uma dessa só para não passar muita raiva. Ah, vai ficar muito caro. Deploy. Só vai. Deixa eu só colocar isso aqui no automático. Você vai no automático. As outras também estão. Beleza, ok. E só vamos. Essas naves estão correndo, se não me engano, né? Mas qualquer coisa, por favor, escolhem essa aqui. Ok. Eu tirei o comando. Tinha percebido que eu tinha feito isso. Não sei se vai dar para pegar, galera. Full assault, vai. Full assault porque eles estão fugindo mesmo. Full assault porque eles estão fugindo. Essa nave aqui é muito lenta. Meu Deus do céu. Vamos assistir essa aqui. Só vai. Vamos ver se a gente consegue pegar eles, galera. Let's go. Ok, galera. As naves já estão sofrendo aqui, tá vendo? Os nossos fighters já estão dando uma zoada ali. Pena que ele está acabando com os nossos fighters dessa forma, né? A gente está em full assault tentando ir atrás dele. Está complicado. As outras navezinhas pequenas são bem rápidas. E vamos tentar. Talvez essas naves aqui não sejam o suficiente para pegar ela. De fato, não está sendo. Os caras vão conseguir escapar. Ok. Finalmente um engajamento aqui. Vamos ver o que vai rolar, galera. Engage. Pô, a gente está passando mal contra ele. Nossa super nave aqui que a gente fez está passando mal. Vamos ver se ela vai dar conta. Ah, não está passando mal, não. Foi easy, foi easy. Ou vai. Beleza, já era. GG. Bye bye. Tranquilo. Pega as outras. Salvamos. Essa aqui é para ser fácil, né? É para ser fácil. Meu Deus, ela não tem nem escudo. Essa nave. Uau. Destruída com sucesso. Cadê a outra? A outra fugiu? A outra fugiu. É isso. Heavy Blaster jantou a nave. Bem isso. Vamos ver o que daria para pegar aqui. Daria para pegar essa. Não acho que vale a pena. Está extremamente destruída. Cancela isso aí. Não. Continua. Vamos ver o que ele tem aqui para a gente. Mine Laser. Nada demais. Alguns suprimentos. Beleza. Pega aí. Confirma. E é isso. Certo? A gente consegue pegar esse cara, será? Acho que esse cara é bem rápido. Agora não dá para pegar não, né? Eu acho que não vai dar para pegar não. É muito rápido. Eu nem acho que vale a pena também. Ah, deu. Ok. Persegue o cara. Por que eu estou perseguindo? Sei lá. Só estou indo. Pega o comando aí. Vamos pegar umas naves rápidas agora, galera. Vamos pegar as naves menores. A Wolf, ela é rapidinha. Combat Freighter não vale a pena. Isso aqui também não. Drone Tender. Tá bom. Tem uns dronezinhos para encher o saco. Isso aqui também não. O Ox não adianta nada. As Mulas também não adianta nada. Vamos com você. Com o Hammerhead. Tá bom, será? Você ficou meio lenta, né? Deixa eu ver. Sua velocidade máxima é de 77 mais 16. Sua velocidade... É, isso é bem mais rápido. Meu Deus. 800 naves simplesmente para pegar o negócio. Fala sério. Eliminate. Só vai. Uou. Boa. Ai, cuidado. Você está com isso aí. Ah! Você morre. Ou não. Parou o motor. Sério? Está zoando. Que sacanagem. Ok, vamos lá. Ok, galera. Não conseguimos pegar e... E tá bom. A gente já ganhou a recompensa, então não preciso brincar aqui mais. Tá bom? Acho que está ótimo. Agora nós deveríamos explorar esses planetas aqui, tá? Deixa eu pegar esse planetinho aqui, só para vocês entenderem como que funciona. Vamos pegar. Vamos fazer um survey aqui. Pior que tá caro para fazer esse survey, hein? 80 de tripulação? Ok, vai lá. Faz o survey aí. Foi, tranquilo. Achei nada, basicamente. Beleza, continua. 150 até colonizável, mas não é o melhor do mundo. E isso aqui tá ok. A gente vai ter que fazer isso em vários planetas, tá, galera? O que tem aqui, será? Hum, sei lá. Cadê o outro planeta? Ah, tem um gigante de gás que a gente não pesquisou também. Deixa eu passar aqui com calma para não ficar sofrendo dano igual eu estou sofrendo. Vamos vir para cá. Vamos fazer o survey. Uou, é muito caro o survey aqui. Pera aí. Eu tenho... Essa quantidade de tripulação? Cadê? Ok, galera. Vamos fazer o survey aqui. Tá bem caro de fazer. Eu tô quase desistindo. Vamos lá. Tá bom. Nada demais esse planeta. 150 também. Tem... E volatis. Mas... Sei lá. Não valeu a pena, não. Vamos ver aqui embaixo. Survey. Beleza. Faz o survey aí. Algumas coisas um pouquinho melhores aqui, mas eu não sei se é um planeta colonizado. Tem 175 hazard. Tem... O que é? Reach War e High War. Meio meh. Tá bom. O lugar não é tão interessante. Tem mais um planeta aqui, né? Eu tenho supply o suficiente. Eu não tenho tanto supply assim. Tomar cuidado. Senão não dá para a gente voltar. Mas vamos pegar isso aqui. Ok. Perfeito. Vamos chegar aqui. Aqui o supply. O que vale a pena fazer? Termina aí. O que que tem aqui? Terminar. Tem ores também. Atmosfera tóxica. E é hot. Tá bom. Também não vale a pena. É, galera. Meio meh, né? Meio meh. Tem mais planetas aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Tem um sensor array. Tem um gigante de gelo ali. E mais alguns outros. Só que eu acho que eu não vou conseguir fazer survey neles. Por causa... É, vamos para lá, vai. A gente já está aqui. Só vamos. Galera, eu cheguei aqui no gigante de gelo. Né? Numa das luas aqui que... Que estão ao redor dele. Quanto que eu gasto aqui? Pouquinho. Vamos fazer o survey, então. Beleza, tranquilo. O que que rolou aqui? Uou. Uou. Tá. Or. Difuso volatens. Tá. Quase nada. 150. Ok. Não é tão ruim. Também não é tão bom. Vamos vir para cá. Para esse barnum world aqui. Depois a gente faz o gigante de gelo. Se der, né, galera? Porque a gente está ficando sem supply. Vamos fazer aqui. Terminei. Beleza. Tranquilo. 175 com várias coisas. Também não é lá essas coisas. Vamos vir aqui no gigante. Provavelmente aqui a gente vai gastar bastante supply. Ó o guard. 175. Será que dá para voltar? Eu não sei se vai dar para voltar, galera. Deixa eu olhar. Um segundo. Ok, galera. Vamos fazer o survey aqui. Vamos ver. Vamos ver o que rola. Se a gente acha alguma coisa. Ganhamos um... Alguma pontuação ali. Cara. Ok. É um sistema meio meh, né? É um sistema meio meh. Aqui tem algumas coisas que dá para a gente ver. Dá para a gente fazer um scavenger aqui, ó. Saber a gente não acha algumas coisas decentes aqui. Vamos fazer um scavenger. Significante. Ok. Acessa aí. Ok. Maquinário e tudo mais. E pessoas. Faz aí. Algumas pessoas morreram. Olha o crap. O que será que tem aqui? É. Nada demais. Mas pegamos suprimento. Então já valeu a pena. Será que dá para fazer de novo, galera? Será que dá para fazer de novo? Acho que não, né? Eu não consigo. É. Não tem nada de valor para cá. Beleza. Deixa eu fazer um... Um... Um Sensor Burst aqui. É. Não tem mais nada, galera. Não tem mais nada. Hora de ir embora, né? Let's go. Vambora. Aqui tem alguma coisa... Tem um array aqui. É. Realmente não tem mais nada no planeta. Eu acho. Sinceramente acho que não tem mais nada no planeta. Então, simplesmente vamos embora. A gente tem que voltar aqui para a Rai Brasil para reabastecer. Tá? Adoraria fazer survey aqui no Black Hole. Mas eu não acho que vai valer a pena. A gente não tem grana para isso, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Foi um episódio bem longo, mas que aconteceu bastante coisa, né? Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.